No último episódio de Vanquish! Agora, agora eu quero ver, agora eu tô com a Rocket Launcher, agora eu quero ver, agora o bicho vai pegar fi, vai, 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 você acha que agora eu não vou conseguir te matar, vai aí ó, ele já tomou fi, tchau! Já tomou fi. Falei do seu Oscar agora. Angico 92 PR E aí, meus amigos, salve, salve, tranquilo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e galera, vamos continuar mais uma aventura aqui no Vanquish, então vem comigo! Vanquish! Angico 92 PR Muito bem, vamos lá então, continuar aqui a nossa aventura, ato 4 missão 1, E aí, vamos lá então, tem algumas armas ali ó, tem ali a Boost Machine Gun, tem ali também a Anti Armor e a Wazer né, então vamos lá! A E aí, vamos lá pegar o elevador, vamos lá pegar o elevador, vamos lá pegar aqui, vai Bush, Tornado nela vamos ver se a gente consegue né dar um upgrade nela tô com a heavy machine gun e com a rift de assalto né a heavy machine gun em cima e a rift de assalto aqui em baixo elas já estão com munição cheia né então não me interessa essas armas mais pra dar upgrade né e aí e aí e aí e aí o cara tá tirando em mim agora tá maluco carregar munição aqui a granada é outra coisa que eu não preciso de upgrade bater o inimigo ali e vai correr pé vai correr o parque a heavy machine gun recuperar a manição e aí e aí e aí matei ó disse que eu acho é Sniper é Sniper já tô com todos os upgrades o disco o disco launcher a disco launcher também já tenho todos os upgrades o o garifo agora minha missão galera é upar o esse razer aqui né o razer control razer channel então vamos lá a shot gun eu vou para depois nós vamos lá tem inimigo tem inimigo pra cá né e inimigo para cá eu vim aqui a pen inimiga de ó matei Opa, tem mais inimigo pra lá? Ah, tem inimigo ali ó, matei Vamos lá né, a gente tem que matar os inimigos aqui, senão a gente não avança Carregando aqui a munição Opa, ó, 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 tem inimigo ali ó, matei Aí, tá aberto aqui, a passagem E vamos lá, galera, que o intuito é o mesmo, tá? Vamos dar uma olhada aqui, oita Vamos dar uma olhada aqui, pra ver se não tem upgrade pra fazer Matei, matei Acho que essa barreira vai ser resistente, tá, tá bom Ela é pegando, ela ainda não tá no máximo Então vamos pra ela Matei ele Boa, aí a Fergan tá no máximo Eu vou pegar isso Que machote igual Ih, rapaz, olha aqui Achei Tá ele afigando ali né Vamos lá, o pachote ganho Vamos lá, o pachote ganho O pachote ganho ali A sala é clara. Estou enloquecendo a porta. A localidade está em frente. Vá por ela e você tem outro elevador que você pode usar. Vamos aguardar a cutscene. O pessoal está conversando. Esses R.I. estão começando a ficar na minha nerva. Bom, o esquema é aquele mesmo. Achando alguma arma boa, ele vai dar upgrade. A sniper já está ok. Rocket launcher já está ok. A rocket launcher já está com as armas tudo ok. Então, vocês vão me atacar. Matei. Espera carregar ali o meu traje. Eu ataco você. Tem a rocket launcher ali. Deixa eu pegar essa rocket launcher. Dá um jeito nesses caras aí. Vamos lá. Fihão, você não vai aguentar a pressão não. Você não aguenta a pressão não. Fihão. Conquista de enfoqueada. Conquista de enfoqueada. Kick shot. Kick shot. LFE gun. Beleza. Já está no máximo também. LFE gun. Agora. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou matar esse maluco. É, vem dessa rocket launcher aqui que eu vou matar aquele cara aí. Matei. Pegar minha rifle de volta. Matei. Pô. Tem a disk launcher aqui, né? Que ataca o P.G. de máximo. Vamos lá. Réfi. Uma. Chega. Bom. Sai pela lá, filho. Sai pela lá. Agora. Eu não tenho que subir. A gente tem que subir aqui. Bom. Agora. Umluca a porta, tá bom. Umu. 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 Nossa, Loki é um laser, ela já tá com um upgrade né, mas, o intuito agora é o par shotgun, o intuito agora é o par a minha shotgun, então vamo lá, já que eu tenho machine gun, que não me interessa, eu já upei ela, cara, eu vou sempre pegar armas que eu não upei ainda tá, Rocket Launcher, a rifle né, deixa eu repor munição, shotgun upgrade, boa, a shotgun já tá, shotgun já tá com dois né, tá com nível acima, do que eu tenho aí de upgrade né, Então vamo lá, opa, tem inimigo chegando aí, Sam, vai ficar um tempo antes do elevador chegar, E aí, e aí, tá pensando o que aqui hein, moleque, matei, 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 Ainda não, opa, e aí, cidadão, e aí, tá maluco, mas morre aí filho, Você não aguenta, né, você não aguenta pressão não né, filho, você não aguenta pressão não né, Margarita, Não aguenta pressão não né, filho, ó, Vocês estão achando que vocês vão me eliminar, né? Vocês estão achando que vocês vão conseguir me eliminar, né? Vamos tentando, filho. Vamos tentando. Eu sei de uma coisa, sei que vocês não vão conseguir me eliminar, não, filho. Eu sei que vocês não vão conseguir me eliminar. Ih, caramba. Tem um inimigo aqui, velho. Matei, matei. Da onde que você surgiu, filho? Da onde que você surgiu, Marreco? Ah, vocês vão aparecer, então. E aí? Não, não vai me matar, filho. Não vai me matar. Acabar com você, filho. Tchau. Matei, matei. Track super aquecido. O track super aqueceu. Sam, acima esse elevador. Vamos lá. Vamos ativar aqui, né? E aí, bonitão. Olha, esses marrecos. Esse é o que as marinas fazem o negócio. As marinas completam a missão. Nós não temos a luxuriedade de chutar como. O corpo e o país vêm. Esse marreco. Passei de fase. Vamos lá, vamos para a próxima. Chegamos. Chegamos. Bora lá. Ó, já tem half machine gun aqui. Shotgun. Upgrade. Legal, você não vai conseguir, filho. Tudo limpo. Vamos lá, vamos seguir. Ato 4, missão 2. Break. Opa. Modo encaminhamento aqui. Então, vocês vão tentar me eliminar. Vai, filho. Vai para lá. Vocês vão me eliminar não, rapaz. Ó, shot gun. Sai. Sai para lá, filho. Está doido? Vai, morre aí. Ui. Nossa, velho. Muita granada aqui, mano. E aí, vocês estão malucos? Está malucos, filhão? Vamos lá. Essa arma aqui eu não pulsar, então não me interessa. Fiança, você vai morrer, filho. Ih, mano. Ih. Caramba, caramba. Ui. Vamos dar um salavá no inferno, filho. Aí. Vamos dar um golpe no inferno aí, ó. Tá doido? Se aqui eu ia pegar a cimiga, galera. Aí era um motivo só, hein? Aí já era. Era uma só, hein? Bom. Vamos lá, então. Vamos continuar por aqui. Na nossa missão. Bom. Estou vendo que já tem arma aqui, né? Upgrade a shotgun. Temos uma shotgun. Ali para upgrade. Já fizemos upgrade. Aqui tem uma caixa. De arma. Rocket launcher. Picionar aqui. Beleza. Bom. Vamos lá. Vamos continuar. Em alta velocidade. A gente desce tudo aqui. Opa. Esquivando aqui, né? Descendo. Half machine. Não deve ser mais ainda. Vamos repor aqui a rifle. Tem uma corrida aqui, né? Ei, ei. Você vai me atacar, então. Ih, rapaz. Nossa, velho. Ei, tá maluco? Sai daqui. Sai daqui. Opa, tem um amigo. Precisa me ajudar tudo aí. Sua arte, galera. A rifle. E aí, bonitão. Eliminando, fio. Sempre que você tá pra morrer, a bilheta mora do caminhamento. Sniper, não, gachote, granadinha, já tá tudo no máximo, eita, 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 ele não foi destruído ainda? Ele ainda não foi destruído? E aí, rapaz, sai daí, ó. Não. Caramba, morri. Ah, mano, morri, velho. Fui eliminado. Bom, foi até bom que eu tenha sido eliminado. Ai, meu Deus. Sai daqui, velho. Caraca, mano, esses caras tão me dando muito dano aqui, velho. Tem uma granadinha aqui. Granadinha. Nossa, velho. I'm being jammed. Get rid of me, R.I. Não, vai, filho. Vou pegar essa rocket launch. Vou pegar, gente. Não, não, não. Não, não. Deixa eu ir. Ae, o dedo é short! Vamos pegar a Rocket Launcher! Caramba! Tem uma piava! Você não vai conseguir me eliminar! Ae, ae! Ae! Ok, vamos lá! Um... Um... O verde Você vai conseguir dar uma récord Rocket Ocean Aparecer junto com o Silver e aí 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 e eu acabei morrendo e o golpe me pegou mano E aí e aí e aí e aí e aí o sa�etão e tá maluco Fiquei preso aqui Vou pegar o Rocket Rout Vou dar um jeito desses caras A gente vai pegar o Rocket Rout Ah, tá assim então É assim então Vamos aí Toma aí, Marreca Essa salva aqui não é tão boa não Vamos lá, vamos lá Deixa eu lá atrás Pegar outra Rocket Routher Tem que comprar essa shotgun Deixa eu ver Tem a Ghost Razer aí né Nossa velho Caraca Sai daqui Acertando que E aí Ah 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 você vai me acertar então nossa super aqueceu tem que dar um jeito de acabar com ele fogo você tem um não você não vai dessa vez você não vai não não vai voca agora mas vou ficar louco Daí eu vou ficar louco pro teu lado aí Nossa, véi E aí, e aí? Você deve atacar mesmo ou então? Marquettine Solta, maluco E aí E aí E aí Dessa vez você não vai me pegar não, Marquettine É, dessa vez não Sai pra lá, filho E aí Matei E aí Alfa eliminador E aí 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 Boa, passei ali a missão, bom, vamos lá, vamos ver o que que a gente tem ali, LF Gun, LF Gun já tá tudo no máximo, então vamos seguir, tô com a shotgun, beleza, vamos lá então. Cara, tem umas armas poderosas aqui, eu já tô bem poderoso, já tô bem poderoso, ato 4, missão 3, vamos lá então, né, vamos lá, que tem mais coisa pra upar ainda. Tem inimigo, sai ali, né, opa, sai daí, pô. Tem aliado, precisando de ajuda. E aí, e aí, e aí, tá maluco? Tá maluco? Shot ganhando upgrade. Matei. Vem cá, deixa eu te ajudar aí, mas é. Bom, vamo lá, sniper, opa. Sai daí, velho. Tem inimigo pra lá, ó. Matei. Carreguei aqui. Tá bom, gente, sabe? Eu vou usar todas as armas, galera, mas é muita arma. Mas é muita arma pra gente upar. Vamos lá, ó. Inimigo ali, ó. Matei. Carreguei aqui. Ah, tem a Rocket Launcher. A Rocket Launcher eu consigo pegar na frente. Matei. Sempre tem um Vzinho pra onde eu tenho que ir. Ah, é pra cá? Não, acho que é pra cá não. Dá uma corrida aqui, né? Ah, é pra cá, ó. Vem pra cá. Carrega a munição. Opa! O cara lá de cima tinha em mim. Bom, já tô vendo que tem um arsenal de armas aqui embaixo, né? Tem um arsenal de armas aqui embaixo. Tem um arsenal de armas aqui embaixo. Aí, ó. Mais uma coisa que eu tenho aqui. Ui! Sai pra lá, filho! Oi! Sai pra lá, Marretão! Vem cá, Marretão! Vem! Vem cá, Marretão! Vem! Opa! Shot! Peguei de... Ah, não, né? Peguei de... Repor a arma. Se eu não, mano. É... É, filho, ó. Pensa que me mataram. Bom, tem uma red machine vindo aqui. Granada. E aí, filho, aí mano. Ô, ô, ô. Ô, tá maluco? Nossa, velho. Tá maluco, filhão? Não! Escute! Caramba! Repor aqui a munição. Vem, não dá essa panela. Caramba, eu tenho que pegar a Rocket Launch ali. Pegar aqui nesse caminhão aí, nesse tanque. É, filhão, você vai dançar, filhão. Dançou o boneco! Dançou o boneco! Eu vou pegar isso. Aí, ó. Update pra Shotgun. Eu acho que mais um upgrade da Shotgun, eu deixo ela no talo. Acho que mais um upgrade da Shotgun, eu deixo ela no talo. Vamos lá. Tô vendo que tem uma caixa ali. Fazer de seguir, deixa eu ver o que a gente tem aqui. Sniper. Fazer de novo. Bom. Vamos lá, vamos seguir. Vamos a sequência. Passei mais uma parte. Vamos lá, vamos seguir. Tudo em alta velocidade. Bom, aqui tem caixa do QG? Não. Não tem nada. Vamos lá. Vamos lá, tem que acionar aqui o botão, né? O que você quer dizer? Os inimigos viraram o complexo de plasma em um lago de fogo. Poder nos derrotar e nos derrotar para o Reino. Vamos lá, acionar o botão ali, né? O que eu estou a fazer? O que eu estou a fazer? O que eu estou a fazer? Ou eu estou a fazer? Eu estou a fazer? Aciona aqui. Vamos lá. Hum... Hum... Esse caminho é impossível. Bom, é aquele mesmo esquema, galera. Agora é procurar upgrade. E seguir em frente. Não, não tem nada. Já estão vendo uma ali, ó. A para o 4, mas são 4. Repor a munição Ele é fegando Já tá com o upgrade no tal Então não preciso fazer upgrade nenhum E aí, e aí Vamos acabar com esses caras agora Ah, acabar com eles Boa, mais uma shotgun Só repor a munição Porque eu gastei Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar a rifle Eu vou usar a rifle Eu vou usar a rifle E as coisas que estão tudo no tal Pra poder atirar nos inimigos Porque já tá tudo no máximo Já tá tudo no máximo aqui A heavy machine A heavy machine gun já tá no máximo Ih, rapaz, que que é isso? Ih, caramba Que que é isso, véi? Caraca, o cara veio O cara veio na espadada ninja aí, véi Oh, louco Sai pra lá, filho Primeira espadada ninja aí, véi Tá maluco? Tem que vazar daqui, mano Opa Opa, mais uma shotgun Opa, mais uma shotgun Upgrade pra shotgun Super aquecido o traje Caraca, o cara foi na espadada mesmo? E aí, e aí boneco Agora sem o... Agora sem seus braços não vai nada Ah, matei, filho Matei, filho Você não vai conseguir Aí, ó Oato 4, missão 5 Emancipação Provavelmente a última, né? Dessa parte Antes da gente ir pra última missão do game Agora, galera O nosso intuito é o que? O nosso intuito é pegar armas Que a gente não usou Boa, shotgun, upgrade É disso que eu tô falando Eu tô quase completando a shotgun, galera Tô quase completando a shotgun Vamos lá Em alta, meu cidade Ih, essa missão é chata Essa missão é chata Eu já fiz essa missão na versão E o 360 Nossa, não é chato pra caramba Olha, olha, olha Olha Vai, vai Vai, morre, morre Morre você também Olha, aqui não precisa de tanta coisa, né? Vamos lá Opa Já tinha livre por quê, Barreco? Ele vai conseguir, filho Eu tô com arma no talo Eu tô com arma no talo Você acha ainda que você vai conseguir me matar? Você acha ainda que você vai conseguir? Tá Eu vou acreditar em você Repor munição Repor munição Tá todo mundo quer Vai, já atira aí, velho Já atira aí, cabada Ah, então vocês vão atirar em mim Ó, heavy machine gun Vai, já atira aí É o segundo Eu passei por uma caixa Opa E aí, Barreco Tá doido? Vai, vaza daí, filho Vaza daí, barreco Ah, então quer dizer que vocês vão usar o campo de força contra mim, vai, vai, então morre, 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 matei, matei todo mundo que tava aqui, opa, sai pra lá, marreco Tá doido, filho? Maluco? Bom, Half Machine já tá tudo pago. Beleza, então, voltamos a Riff Bom, vamos lá, agora é pro outro lado Ih, caramba, pra cá, né Pra cá que ele tem que ir Ó, tem umas caixas aqui, ó, ó, essa caixa, tem o que? Shot, boa Aqui tem o que? LF Gun Beleza Aqui tem uma Heavy Machine Hi, corre pra cá Cora jovem vê no limite caras manquinhos Sobrou LFuhan Essa corrida Depois enlou мне Coisa Oi, um E atrás Sai Eu precisava da Rocket Launcher aqui, viu? Pera aí, Marreco! Ui! Até lá, filho! Até lá, Marreco! Pera aí, Marreco! O que foi? Não consegue me matar não, filho? Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! ai filho, você ficou preso ai marreca agora você ta morto você ta morto filho taca com a doce ah filho, não vai, não vai, vai ser eliminado tchau filhão foi destruído ai, hehehe, boa ai lá completei o ato 4 aciona ai aciona ai aciona ai e no próximo vídeo, provavelmente a gente vai até o final, beleza? eu sou o Jiko, um grande abraço para vocês e até a próxima fui 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 fui